Os nossos queridos e queridas leitores e leitoras do Fundo da Negritude, via internet, neste momento, os fatos ocorridos no dia 13 de novembro de 2015, que virá mais um fato para a história mundial, vai virar tema de muitas discussões, de muitos fatos históricos, como aconteceu no 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, com a questão das torres gêmeas, a questão de ontem, do dia 13 de novembro de 2015, que, infelizmente, ficará marcado na história pela tragédia em Paris, na França. Nós, do jornal Negritude, nosso símbolo é um globo, somos um jornal globalizado e estamos no contexto globalizado. Não somos como alguns que acham que a nossa cidade vacaria, é um país, uma república fora de tudo, fora de tudo, do mundo, o que é aqui, pensar só dentro do brilho. A gente pensa num global, pensa numa questão mais ampla que pode, inclusive, afetar as nossas vidas do dia a dia e a história da humanidade. O que ocorreu em Paris, assim, a gente tendo umas transformações preliminares e momentâneas que estão surgindo, é um grupo aí de fanáticos, de doentes, de psicopatas, de uma ideologia que acreditam que os meus irmãos árabes islâmicos, que têm uma consciência humanista, não aprovam essas barbaridades que ocorreram em Paris. Antigamente, os atentados eram em prédios públicos ou até contra personalidades. Mas hoje a coisa mudou, hoje a população, vamos dizer, comum do dia a dia está vitimada a esses bandos de psicopatas fanáticos que estão aí, estão aí se assiando em atentados, em metrôs, em shows, em boates, em estádios de futebol, como ocorreu na França. E as pessoas inocentes que não têm nada a ver, muitas vezes, o que os seus governantes fazem acaba pagando o preço dessas ações que os seus governantes fazem aí na política mundial e global. Fica que nós, como eu tinha escrito nas redes sociais, o Jornal Negro e Tudo teve uma influência muito francesa nos movimentos embrionários, a gente sempre foi um simpatizante do Le Monde, a gente conviveu também com alguns franceses aí, colegas de mídia aí no Fórum Social Mundial, a gente sempre leu muitas coisas francesas, tem uma literatura aí um pouco que a gente conhece. Tenho uma admiração muito grande por Paris, infelizmente, talvez vou morrer e não vou ter o prazer e o sonho de um dia estar em Paris, conhecer essa capital francesa tão bonita, tão glamourosa como é Paris, infelizmente talvez eu não vou ter essa chance na minha vida de conhecer Paris, que eu admiro, sou admirador da cultura francesa e das ideologias, das filosofias, do pensamento, até sou taxado aí nos meios políticos de iluminista. E esses fanáticos a gente sabe que tem no Brasil também, não digo islâmicos, mas fanáticos políticos a gente sabe, principalmente um partido que está aí do poder, que joga qualquer preço, alguns movimentos sociais também de fanáticos que se tiver que fazer, que pegar em armas aí, pegaria em armas. em armas. Há alguns aí que não sabem perder quando estão no poder, não sabem largar o poder, querem se perpetuar no poder a qualquer custo e a qualquer preço e jogam fora da ética. E eu vou dizer bem aqui qual é o partido. O partido dos trabalhadores, que não joga ético, que não joga Lincoln e alguns movimentos sociais que são filiais deste partido, também jogam pesado, jogam sujo para se perpetuando. Então não é. Claro que talvez aqui não tenhamos atentados, não tenhamos, graças a Deus, não tenhamos essas tragédias assim. O nosso atentado mais é a insegurança que a gente sofre no dia a dia. das nossas leis muito fracas contra esses marginais, contra esses psicopatas que fazem crimes de roubo, de morte e outros crimes hediondos na nossa sociedade, que infelizmente são os políticos que votam as leis, mas muitas vezes não votam. Então, nós aqui estamos na mercê desses, vamos dizer aí, o crime organizado, mas lá na Europa já é um outro setor que é a questão do terrorismo político fanático, desses fanáticos, que é complicado e a população que está ali, que vai se divertir, que vai no seu lazer, que vai reviver, às vezes perde a vida e pagam preço por erros políticos, seus governantes nessa geopolítica mundial. Muito obrigado pela atenção.